Esse vídeo eu vou mostrar pra você como você pode hospedar o seu tour virtual sem depender de plataforma, sem ter que pagar mensalidade pra plataforma, sem ter que pagar em dólar. Qual que é o problema disso? É que quando você sair, parar de pagar essa plataforma, você vai perder direito ao link, o seu cliente não vai ter mais o tour virtual, e aí você vai arrumar uma dor de cabeça pra você. Então eu vou ensinar como você hospedar, preste muita atenção, todo o passo a passo. O site que eu indico pra gente, que a gente utiliza aqui, é o hosting, é o que mais se adapta a tour virtual, porque ele não tem aquele limite de megabytes, de bandas, né? Então, vou ensinar passo a passo como você subir e hospedar esse site, esse link, né? Como você ter um link a entregar para o seu cliente. Ok? Então, fez o seu trabalho de tour virtual, vai lá, entrega o link, tá feito tudo o seu. Você vai ter seu site, sua hospedagem, sem depender de terceiros, porque quando você fica utilizando terceiros, você tá pagando aluguel de uma empresa que não é sua. Beleza? Então, pega esse passo a passo, vai pausando o vídeo, vai vendo direitinho qual é o passo a passo que eu faço e meus alunos também utilizam. Lembrando que essa aula que eu vou passar aqui, está dentro do curso de tour virtual para negócios locais. Ok? Então, vamos ao vídeo. E mais um detalhe, eu vou deixar aqui nos comentários, eu vou deixar um link, um cupom para que você faça a sua hospedagem lá no hosting. Vou deixar o cupom de desconto aqui, ok? Então, muito bem. Aqui você vai aprender como você vai hospedar um tour virtual. Nessa aula aqui, eu vou mostrar para você como você pega os seus arquivos lá do 3D Vista e hospeda em um site próprio. Sem depender ali de terceiros, para que fique cobrando mensalidade ou até você pagar em dólar. Quando você parar de pagar, o que vai acontecer? Vão tomar seu link e você, seu cliente vai ficar sem link. Então, vamos lá. Hospedar em um site próprio. Eu estou aqui dentro da hosting, é o site que eu recomendo, né? No momento, a hospedagem que eu recomendo. Então, eu tenho o meu aqui. O que eu vou fazer? Eu estou aqui dentro, eu vou descer. O meu plano é o prêmio, né? E aqui, eu vou gerenciar. Então, cliquei no gerenciar. Então, agora eu venho em gerenciar site. Ó, gerenciar seu novo site com a hosting. Vou clicar aqui em cima. Eu tenho um painel aqui do lado esquerdo. Esse painelzinho do lado esquerdo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou criar um subdomínio. Então, eu venho aqui no menu do lado esquerdo. Vou criar um subdomínio. Domínio, subdomínio. Ok. Como que vai ser o nome desse subdomínio? Ah, eu vou criar. É um apartamento de um trabalho lá na praia. Então, eu vou colocar a P praia. Vai. Só para teste mesmo. Praia. Eu acho que eu já até tenho um assim, mas tudo bem. Praia. Então, eu vou copiar aqui. Copiar. Criar a pasta. E vou criar essa pastinha com o nome praia. Beleza? Então, eu vou dar o criar. Bom. Agora, ele criou esse subdomínio com o nome praia. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui do lado esquerdo novamente. Vou em arquivos. Gerenciar arquivos. Vou gerenciar arquivos. Então, aqui está. Acesse os arquivos do Salis Tour. Cliquei em cima dos arquivos do Salis Tour. Logo, ele vai abrir essa tela aqui. Abrindo essa tela aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar aquele subdomínio que eu criei com o nome praia. Ok? Vamos procurar aqui o subdomínio que eu criei com o nome praia. Então, eu vou aqui nesse public.html. Repara que eu tenho mais de 100 tours hospedados aqui já. Então, public.html. Cliquei no public.html. E vou procurar, dois cliques, né? Vou procurar aqui, dentre as centenas de tours que eu tenho aqui dentro, vou procurar aqui o praia. Meu Deus, onde será que está esse praia? Aqui o praia. Cliquei em cima do praia. Né? Dois cliques em cima do praia e veio pra esse default. Ok? Default.php Agora, eu vou selecionar aqui. Está azulzinho, está selecionado. Eu vou clicar em fazer upload. Ou seja, eu vou buscar os arquivos dentro do meu computador. Ok? Então, vou lá. Cheguei aqui. Você vai querer fazer o upload em uma pasta ou em arquivos? Não, no folder, que é pasta. E agora, eu vou lá no meu computador buscar aquela pasta do trabalho que eu fiz. Ok? Qual que é o nome do trabalho? Aqui, o nome projeto. Praia. Imóvel praia que veio do 3D Vista. Está selecionado. Cliquei. E aqui, ó. 3.746 arquivos. Você deseja fazer upload desses 3.746 arquivos? Claro, quero sim. E agora, ele vai demorar. Ele vai demorar, que meu computador não é tão potente assim. Ele vai fazer ali um... Não sei quantos minutos. Depende, mas ele demora um pouquinho. Então, vamos aguardar. Muito bem. Voltando aqui pra mostrar que na parte inferior aqui, ele aparece upload dos arquivos. Então, a barra de progresso está... Está indo, ó. 3.600 arquivos. Então, agora, mais uma vez. Vamos aguardar que ele está subindo a pasta do 3D Vista para a hospedagem do hosting. Estou sendo bem claro aqui, pessoal. Não há dúvida aqui. Pausa o vídeo e vai observando, seguindo passo a passo. Vamos aguardar que está aqui a barra de progresso. Barra de progresso aqui. E aqui o... O simbolozinho de que está prosseguindo aqui. Vamos aguardar. Muito bem. Agora, já subi os... Ou fiz o upload dos arquivos. Agora, ele está dentro aqui do hosting, da hospedagem. Então, está com esse nome aqui. Nome, projeto, imóvel, praia, 3D Vista. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Vou clicar em cima desse nome. Nessa fase aqui, eu vou clicar em cima desse nome aqui, ó. Ele vai abrir essa quantidade que veio lá do 3D Vistas. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou clicar no primeiro e dar o Ctrl A. Ctrl A. Selecionei todos. Agora, eu vou fazer o quê? Vou enviar todos esses arquivos. Eu vou aqui, ó, aperto essa seta aqui, mover esses arquivos, né? Vou mover esses arquivos pra onde? Pra dentro da hospedagem, né? Pra onde eu desejo fazer a hospedagem. Então, cliquei aqui, ó, mover. Aí, vai abrir essas pastasinhas aqui. O que eu vou procurar aqui? Eu não vou procurar a pasta do 3D Vistas. Eu vou procurar a pasta praia. Foi aquele primeiro subdomínio que eu criei. Vamos lá? Então, eu vou dar dois cliques em cima dessa pastazinha aqui. Pra procurar, ó. Procurar. Achei o 3D Vistas. Não é esse. Eu vou clicar de novo. E vou procurar aqui, ó. Já apaguei um monte, mas ainda tem muita coisa aqui que eu já trabalhei. Muitos trabalhos meus. Preciso apagar mais. Não, ó. Fica confuso pra encontrar. Vamos lá. Vamos pro lá. É muito trabalho que eu já fiz. Pra quem acha que eu fico sentado fazendo videozinho. Aqui é um monte de trabalho que eu tenho. Então, eu encontrei a pasta aqui e vou mover todos esses arquivos pra essa pasta. Mover. Pronto. Estou movendo todos os arquivos que veio do 3D Vistas pra dentro da hospedagem agora. Concluindo. É só aguardar mais um tempinho aqui e clicar no pesquisar do Google com o subdomínio que você vai ver ele funcionando. Vamos lá. Muito bem. Voltei aqui. Então, vamos lá. Agora, eu tô aqui na parte de sites, ó. Entrei na hospedagem novamente. E vou procurar sites. E eu cliquei aqui no ícone sites. Está aqui os meus trabalhos. Alguns trabalhos que eu já fiz. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar o pesquisar no Google. Vamos ver se deu certo. Vamos testar agora. Aqui está o trabalho. Vou deixar sem som, né? É um trabalho teste. Não tá pronto ainda. Mas era só pra fazer essa aula aqui. E aqui está o trabalho hospedado na hospedagem própria. Então, aqui é uma hospedagem própria. Não dependo de ninguém. É minha. Ok? Tá feito o trabalho. Então, se você gostou desse vídeo, quer se tornar um profissional realmente que tenha toda a estrutura própria, me procura. me chama no meu contato aqui embaixo. E vamos fazer o curso comigo. Você vai na mesma semana, você já começa a trabalhar. Ok?